Olha, um assassinato foi registrado na cidade de Barras, ao vivo com o repórter Alexandre Gomes, trazendo informações de Barras e região. Boa tarde, Alexandre. Onde está você? Tudo beleza? Muito boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral Meio Dia. Estou falando aqui de José de Freitas, região centro-norte, trazendo todas as informações de toda essa região. E o fato aconteceu ontem no município de Barras, onde dois jovens estavam próximos à residência abandonada, quando chegaram dois homens em uma motocicleta já atirando. Um dos jovens caiu em uma cozinha de uma residência, a casa estava aberta, ele saiu correndo e acabou caindo ali na cozinha de uma residência. O outro pulou um muro e acabou caindo no quintal da residência abandonada. A polícia militar foi acionada e em menos de três horas conseguiram prender os suspeitos. Eu vou passar o nome deles aqui, Beto, os suspeitos desse crime que aconteceu no bairro Santinho, lá na cidade de Barras, a terra dos governadores. O nome das vítimas é Paulo Sérgio Oliveira Machado Filho e Ronaldo Braga da Costa. O Paulo Sérgio foi encaminhado para o hospital do município de Barras, mas acabou falecendo. Vamos ouvir mais detalhes com o capitão Batista, que comanda a polícia militar do município de Barras. A equipe da polícia militar do município de Barras recebeu um chamado via telefone informando que havia ocorrido dois disparos de arma de fogo na rua Bequio ao Benício, bairro Santinho. Ao chegar no endereço, a relação localizou um indivíduo de iniciais PSOMF, caído na cozinha de uma moradora, e outro no terreno de uma residência abandonada, de iniciais RBC. Segundo os relatos, o disparo foi afetuado por dois indivíduos em uma motocicleta, modelo Bróis vermelha. Foi dito ainda que um dos possíveis atores do crime é conhecido como Luiz, irmão do Carlisto da Vila França. A equipe providenciou o resgate das vítimas ao Hospital Regional de Barras, e em seguida realizou diligências à procura do suspeito na Vila França em proximidade. Até que, por volta das 1h45 da manhã da sexta-feira, abordaram dois indivíduos em atitude suspeita na Vila França, com características compatíveis com as dos relatos anteriormente. Diante da confirmação de que se tratava dos possíveis atores, ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Barras. Durante a condução, a guarnição recebeu notícia de que uma das vítimas de iniciais PSOMF veio a óbito enquanto era transferido para o Hospital de Periperi. Após ser entregue por dois nacionais na delegacia, foi encerrado o trabalho da Polícia Militar. Está aí, Beto, o Capitão Batista, que comanda a Polícia Militar lá no município de Barras. O nome dos homens que foram presos, você pode ver na imagem, Luiz de Carvalho Silva, 41 anos, e Samuel dos Santos, 38 anos de idade. Agradecer também aqui o jornalista Francisco Duarte pelas informações. E eu volto com você no estúdio, Beto Rigo.